Fala pessoal, e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o nível mais alto que eu já ganhei, galera, aqui no JoguetebolPol Foi esse rapaz, Amir Hayat 769, galera, pertinho já do 800, que é pertinho do 900 Que é pertinho do 989, ou seja, o cara não tá tão longe assim do nível máximo, né Ganhei jogando na raça, o cara passou a vez aí, ó E... então tá aí, né, galera, é... isso aí foi na primeira rodada, foi nas quartas de final, né, depois ganhei semifinal E aí fui pra final, e aí é o próximo vídeo que vocês vão acompanhar aí no canal Então tá aí, foi o... esse rapazinho aí eu ganhei dele, nível mais alto, fica registrado aqui Eu achei bom, porque tipo, eu não gravei o vídeo, né, galera E eu jurava que ia perder esse jogo, mano, se eu não me engano até o cara deu a saída Falei, já era, né, só que eu acho que ele foi de branca Aí, você pode ver, tá até aqui, eu mandei no grupo isso aqui, ó Level mais alto que eu já bati E aí, acho que ele passou a vez Não, ele foi de branca, eu acho que ele... se eu não me engano ele deu a saída Foi de branca, eu joguei, passei a vez, e aí ele passou a vez Ou foi eu que dei a saída, e fui de branca Ah, acho que foi eu que dei a saída, eu fui de branca Acontece, vocês estão ligados, né E aí ele pegou a vez, passou a vez, e aí eu fui lá e com todo o cuidado do mundo Fechei o jogo, que na verdade é assim, eu tava... mesmo que eu não ganhasse o torneio Pra mim já tinha sido como se fosse ganhar o evento, entendeu Eu fui desde a primeira rodada e eu ganhei o Chicago Jazz Club Consegui fazer a sequência de seis lá E é isso aí, no próximo vídeo vocês vão acompanhar aí A minha... a minha vitória E vocês vão ver que coisa louca que foi aquele jogo De cinema, se fosse combinado Não teria saído tão perfeito se você for novo no canal Não se esqueça de se inscrever, deixa seu like Comenta aí pra gente saber qual foi o nível mais alto que você já ganhou E até o próximo vídeo, um forte abraço Tchau pra vocês, fui Tchau